Fala pessoal, meu nome é Bruno Mangieira e nesse vídeo eu vou falar de NFTs que têm ganhado muita projeção e crescido bastante nos últimos tempos. Se você quiser saber o que são as NFTs, por que elas têm ganhado tanta valorização e por que têm se tornado tão importantes, assista esse vídeo até o final. Uma outra coisa é que se você gostar desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho. As NFTs nada mais são do que na tradução literal tokens não fungíveis. Quando você fala de um ativo não fungível, você está falando de um ativo que não pode ser substituído por outro ativo de igual valor. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, a Monalisa. A Monalisa pode até ser substituída por um quadro de igual valor. Vamos pegar como exemplo o jogador de cartas. Esse quadro vale muito dinheiro também. No entanto, se você trocar um pelo outro, você nunca vai ter dois ativos equivalentes, porque um quadro difere do outro mesmo que eles tenham valores similares ou até igual. É diferente de uma moeda, como por exemplo o Bitcoin. Um Bitcoin é equivalente a um Bitcoin em termos de valor e também é equivalente em termos de percepção. Você trocar um Bitcoin por outro Bitcoin não vai mudar nada na sua vida. Assim como você trocar uma nota de cinco reais por outra de cinco reais, também não vai mudar nada. Então os ativos não fungíveis são justamente aquilo que não é substituível, mesmo que por um ativo de igual valor. Quando a gente fala de NFTs, a gente está falando de tokens atrelados a ativos não fungíveis. Geralmente esses ativos não fungíveis são, no caso de NFTs, imagens ou GIFs digitais. E o token é um ativo negociado em blockchain e que tem toda a validação e auditoria desse sistema. A utilidade disso é que você consegue verificar a procedência daquele arquivo digital, observando quem o criou, se realmente aquela pessoa foi a criadora dele ou se é, por exemplo, uma cópia daquele arquivo digital. Vamos supor que você queira comprar uma imagem de uma determinada pessoa. Você pode entrar num banco de imagens e você tem dez imagens iguais. Como saber qual é a imagem original? Que pode valer mais, por exemplo, por ter sido criada por um artista específico ou por ter sido detida por uma pessoa específica, por exemplo, um famoso como Neymar. Você vai saber justamente através do sistema de blockchain, que vai indicar quem criou aquele NFT. Portanto, um NFT nada mais é do que um token que aponta para um determinado arquivo. O apontamento para esse determinado arquivo geralmente é feito através de um link, um URL. E é importante a gente enumerar que esse URL pode ser alterado pelo detentor daquele servidor. Então, por exemplo, eu tenho um NFT um NFT atrelado a um determinado link. Se o conteúdo daquele link muda, o conteúdo da minha NFT também muda. Então, isso é uma coisa importante para se atentar em que arquivo aquela NFT está guardada. Então, vamos para um caso prático. Por exemplo, o Neymar comprou dois Bored Apes, que são duas NFTs atreladas a imagens de macacos entediados por 6 milhões de dólares aproximadamente. Se eu quiser comprar esses Bored Apes do Neymar, eu posso entrar em algum marketplace. No entanto, eu posso ter muitos Bored Apes copiados da arte digital do Neymar. E eu, para assegurar o valor do Bored Ape que eu estou comprando, quero comprar exatamente a NFT que o Neymar tinha. Como é que eu verifico que aquela NFT realmente passou na mão do Neymar e é aquela que foi criada lá atrás pelo criador original dessa coleção? Eu posso ir no Etherscan. O Etherscan é um explorador da blockchain da Ethereum, onde a maioria das NFTs são validadas e verificadas. Através do Etherscan, eu verifico qual foi a carteira que originou aquela NFT e todas as transações relacionadas a ela. Por exemplo, podendo conferir se aquela NFT realmente trocou de mãos, foi por uma outra carteira, quando o Neymar anunciou que comprou os Bored Apes dele. Assim, eu consigo ter um sistema auditável e assegurar que aquela NFT passou na mão do Neymar. E de onde que vem o valor de uma NFT? A gente tem alguns fatores que atribuem a ela esse valor. O primeiro deles é o pioneirismo. O pioneirismo se refere à primeira vez que algo é feito. E a gente tem itens colecionáveis, não só nas NFTs ou artes, que realmente tem um valor agregado por serem pioneiros. Por exemplo, um livro famoso de primeira edição ou um quadrinho famoso de primeira edição. Eles valem mais justamente por terem sido pioneiros. Assim como as NFTs pioneiras, seja numa nova classe de ativos, um novo tipo de arte, arte ou a primeira NFT de uma determinada coleção, também tem um valor agregado adicional. Um próximo fator que agrega valor é a utilidade. Quando as NFTs foram lançadas, elas tinham pouca utilidade. Elas podiam ser utilizadas para poucas funções no mundo real ou até digital. Ao longo do desenvolvimento desse mercado, a gente tem novas funcionalidades sendo aprimoradas. Um exemplo é você poder utilizar a sua NFT para jogar em um jogo virtual com o personagem a que ela representa. Na prática, é como se eu tivesse um Bored Ape e pudesse vestir aquele Bored Ape para jogar num jogo digital. Não que isso esteja 100% funcional, mas está sendo desenvolvido. Uma outra coisa é que se você tiver determinadas NFTs, você vai poder participar de jantares e festas exclusivas. Como muitas delas têm um valor agregado muito alto e são comercializados a um valor muito alto, se você tiver uma NFT como essa, você pode participar de um grupo seleto de pessoas, o que também naturalmente agrega valor. É mais ou menos como você ter um título de um determinado clube ou uma cadeira cativa num estádio de futebol. Um próximo fator que agrega bastante valor é o histórico de donos. Se você for pensar, uma NFT que passou na mão do Neymar vale automaticamente mais do que uma NFT que não passou. Vamos supor que eu estou comprando uma chuteira. Eu posso ir numa loja da Nike ou da Adidas e fazer a compra da chuteira diretamente. Ou eu posso ir na casa de leilão e comprar uma chuteira que o Neymar usou. Naturalmente, essa chuteira que o Neymar usou vai ter um valor muito maior do que uma chuteira normal, mesmo que exatamente igual, equivalente, comprada numa loja. Por fim, um último fator que agrega valor é a unicidade e quão rara é uma NFT. Se você tem um quadro replicado muitas vezes pelo mesmo artista, você tem uma oferta muito grande daquele quadro. Lembrando, se ele foi feito pelo mesmo criador, não existe diferenciação. Agora, se é simplesmente uma cópia de um criador que é original, aquele NFT original deve ter valor. Isso vale, por exemplo, se você está comprando um NFT de uma coleção. Se existem 15 mil NFTs muito próximos ou equivalentes, o valor daqueles NFTs unitariamente tende a ser menor. No entanto, se é uma coleção de 50 NFTs exclusivos, o valor unitário tende a ser maior. Uma coisa muito importante para se atentar na hora de buscar investir nas NFTs é justamente identificar qual é o artista, qual a quantidade de quadros que ele fez, qual o retrospecto de preço dos quadros daquele artista e, principalmente, a comunidade engajada naquele projeto. Uma comunidade engajada geralmente cria utilidade, mesmo que inicialmente aquela utilidade não estivesse atrelada àquele ativo. Por exemplo, eu posso comprar um NFT hoje, que não serve para nada, exceto ser colecionável, e no futuro ele ser incorporado num jogo no qual eu vou utilizar aquele personagem como uma skin, como uma pele, como alguma coisa que me traga um benefício na vida real. Isso geralmente acontece com projetos mais disruptivos de artistas mais famosos e que tem mais pessoas seguindo. A maioria das NFTs tem perfis no Twitter e o artista tem perfis no Twitter ou em redes sociais. E você pode verificar a quantidade de seguidores e o engajamento por trás daquele artista. Quanto mais engajamento, mais valor aquela NFT tende a ter ao longo do tempo. E como se compra uma NFT? A gente tem alguns marketplaces onde você pode ir naquele marketplace e fazer a compra ou venda das NFTs ou até a criação de uma NFT dentro daquele ambiente. As NFTs, como eu falei, rodam principalmente na rede da Ethereum. E por isso, grande parte das taxas que você paga e até do valor que você paga pela NFT são em Ethereum. Para fazer a compra, portanto, você precisa seguir um fluxo determinado, que é comprar através dos seus reais ou moedas fiduciárias, um Ethereum, enviar para uma carteira que se conecte àquele marketplace, cuja mais conhecida é a Metamask, por exemplo, e através daquela carteira você faz a compra ou venda do NFT. É muito importante entender como ele é guardado dentro daquela carteira. Então, o NFT, na hora que você faz a compra, muitas vezes não aparece na sua carteira da Metamask. Você precisa ir para o explorador da rede da Ethereum no Etherscan, achar o código da sua carteira lá dentro e ver o contrato a que se refere o saldo em NFT que você tem. Você copia o código do contrato e adiciona um novo token com esse código na sua carteira da Metamask. Assim, a sua NFT vai aparecer automaticamente na sua carteira. Não que ela não estivesse lá, mas a visualização só não estava disponível porque você não selecionou para que ela aparecesse. Ter uma NFT, essencialmente, é que nem você tem uma criptomoeda tradicional. No entanto, o tipo de investimento muda. Ao invés de você estar investindo em um projeto que tem treasuries, ou seja, bolsões que podem pagar proventos ou dividendos no futuro, você está investindo como se fosse numa arte digital que pode gerar ou uma utilidade ou ser simplesmente um item colecionável. A grande questão desse mercado é que ele vem se desenvolvendo ao longo do tempo de uma forma muito acelerada. A gente tem, por exemplo, os metaversos em blockchain sendo criados. E nesses metaversos, o principal meio de comercialização das coisas são justamente os NFTs, porque eles são muito seguros por terem uma validação em blockchain e eles são de fácil transacionalidade. Então, sem dúvida, é um mercado que tem muito potencial. E aí, você conhecia as NFTs? Você gosta desse tipo de projeto? Deixe aqui nos comentários. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho. É isso, um abraço e até a próxima.